Eu não tenho por que justificá-lo. Se o presidente Florentino me vem a perguntar a mim por que Pedro León não foi convocado, eu tenho que responder-lhe. Mas não me há perguntado. E vocês falam de Pedro León, parece que estás falando de Zidane ou de Maradona. Pedro León é um ótimo jogador, mas é um jogador que dois dias atrás jogava no Getafe. Não há sido convocado um partido, parece que estás falando de Zidane ou de Maradona. Ou de Stefano, ou... Estás falando de Pedro León. Não, tem que trabalhar para jogar. Se trabalha como me gusta a mim, mais fácil que juega. Se não trabalha como não me gusta a mim, mais difícil que juega. O que queres que te diga? Só pode jogar com 11, já te digo que juega Benzema e 10 mais, vocês não querem saber quem são os 10 mais? Não, não, não queres porque não me perguntas. Eu te juro, eu sou periodista deportivo e vengo a uma prévia de Champions, minha primeira pergunta ao treinador é quem juega amanhã? Vos outros não me ações a essa pergunta? Perfeito. Perfeito. Quizá me lhe ame a Jean Fernandes e me pergunte, Mourinho, quem juega amanhã? Por que vos outros não estáis interessados em saber? Estáis interessados em falar de Pedro León. Sabes que eu esperava eu, depois de eu dizer que juega Benzema, eu esperava que tu me perguntavas, juega Benzema com Higuaín? Ou Higuaín vai em banquillo? Não queres saber? Queres saber de Pedro León? É problema teu. Não queres saber de Pedro León. 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 Eu não quero saber de Pedro León. e Hilário não ficarão na equipa. E será de facto a primeira vez que vai treinar uma equipa sem nenhum português. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir.